A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL For quem faz você sofrer Por que faz você chorar Um coração que só me quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou no lmo Meu coração que não é de papel Peruzi, peruzi bicho Por que fazer sofrer, por que fazer chorar Com um coração que só me quer O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é Meu coração que não é de papel Não é Meu coração que não é de papel Esse cara que todo mundo canta, pra que eu não canta, até eu Bom, Paulinho é Paraná, mas agora é de Monte Alto E o Tony é de Itaquaritinga Paulinho, uma vez você fez uma pergunta pro Tony Galatti Faz essa pergunta de novo agora pra gente deixar gravado Eu tomo a liberdade porque E a gente não se gosta, né Uma pela nossa amizade, e outro Ele não sabe o tanto que Ele nem eu não sabe o talento que ele tem Meu Deus E eu reconheço como um dos maiores talentos Musicalmente falando E infelizmente, Tony, o que que a música deu pro Pra mim a música, aos 38 anos, me deu só ali, ó A Dona Carmen, a Priscila e a Patrícia Agora o Neto, o Neto Pedro e a Mané na ajuda Mais dinheirinho, nada Felizmente, né Tony Galatti E foi artista profissional, hein Profissional Não estamos brincando com amador, não, né Aqui você estava na entrevista passada, aí Aqui é uma enciclopédia, né Sem dúvida Aqui tem cultura, os anos 60, né Nós vamos fazer umas coisinhas da nossa época Então, infelizmente eu falo, porque Infelizmente, mais uma vez, talento parece que não é reconhecido Mas o que que vem agora na sequência? Agora vem a música dos caras, uns caras, é Mais história Eles faziam sucesso em 1957 Tem três até hoje Golden Boys Adoro Eles não apareceram com o Jovem Guarda Em 1957, eles fizeram um boleto mambo O rapaz Vai me faltar, mas depois eu lembro Golden Boys Nós vamos fazer uma de um Golden Boys agora Para você Vamos lá E aqui nós estamos sem ensaio também, né Aqui a coisa vai de improviso E se erra vai deixar passar coisa batida Aqui agora É um encontro de feras Vamos lá Se você perder um amor como eu Alguém que você nunca, jamais esqueceu Pra que lamentar o que aconteceu Há um alguém esperando você Há um alguém na multidão Que vai me adorar com emoção Há um alguém na solidão Que vai lhe entregar com amor o seu coração Se a vida tem sido uma armozinha E o destino engrave o que faz padecer Não chore nunca mais, você vai ser feliz Pousa minha atenção esses versos que eu fiz Há um alguém na solidão Que vai lhe entregar com amor o seu coração Que vai lhe entregar com amor o seu coração Outra vez, põe, ó O que vai entregar com amor o seu coração Esse encontro de feras aqui que nós provocamos, né Basicamente não tem ensaio Se tiver falhinhas Que a falha seja encoberta Porque o que importa E sem entrosamento Há quanto tempo As falhas do Paulinho é boa demais Me diga uma coisa, Tony Quanto tempo você não canta? Rapaz, aí é que tá Faz quanto tempo já? Ó, só com esse negócio de almoço de janta e café da manhã de morcego Um ano e meio ou mais, bicho Sem cantar E agora encontra sem ensaio, tá cantando Ô Tony, eu só queria entender o seguinte Vamos, vamos ver Como é que um baterista que só fica na bateria ali Batendo e produzindo som E se torna um vocalista nesse nível seu? Pois é, eu entrei por acaso na bateria Você sabe que eu cantava Ah, você já era cantor anterior Eu fiz com o Siquito Eu fiz uma dupla em São Paulo Do Brasil A gente cantava Golden Mosse Cantava Bolero Cantava Tcha 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 E eu entrei na bateria por acaso Uma vez num show do Jordas O Demetrios tava com o Ritmo da Chuva Isso aqui, ó Ritmo da Chuva E os caras num pavilhão em Guarulhos E os caras começaram a pedir pro Aladim Ritmo da Chuva Os Siquito falaram Tony, o canta E eu entrei cantando E você tava na bateria? Não, não Não, não A bateria não era nada comigo Era cantava com o Siquito Ah, tá O Siquito cantei Eu cantei isso Aí eu comecei a ir junto com o Jordas Aí você integrou E um belo dia, posso contar? Pode, pode E um belo dia naquela Não vou A gente, o que nós conhecemos Vou cortar Teve, na época Os conjuntos faziam a boate E os clubes pegavam Todo mundo que tinha cinco chambores Ia buscar os instrumentos E os elementos Na boate Pra levar nos clubes Pra fazer o bairro E teve no Crazy Club Da Vila Matilde Da Vila Matilde O Jordans Rio E eu e o Siquito moravam No Tatuapé Nós fomos de ônibus E os caras foram buscar A aparelhagem, o foguinho Tudo na boate Salão Aí chegou o Sinca Com o Romeu Com o Cival Com o Túnel E o carro do foguinho Não chegava Ele tinha O cara tinha atropelado Uma mulher Embaixo do buraco do Ademar Sabe o buraco do Ademar? Sim Na 9 de junho Sim Embaixo da São João O túnel Eles chamavam Buraco do Ademar O Sinca atropelou uma mulher E atrasou o foguinho Era baile das 10 às 4 De domingo Era baile das 10 às 4 Aí o Aladim De você Já sabe montar a bateria Eu vi Qualquer um monte uma bateria Montei a bateria Você já tocou A bateria Eu falei Não Ele falou Hoje você vai tocar São 4 horas E você vai começar E o que? Aí eu falei Então eu toco Eu vou fazer o que? Você vai começar com o que? Uma música Maladinho e eu tenho gravado Ela falou Eu vou comer o Aladim Eu vou começar com o Maladinho Você ficou louco comigo A música mais difícil Que vocês têm É Maladinho Então Senta lá Sentei Paulinho Sentei ele E eu sabia que fazia Aí ele falou Eu fui Se soltou Eu só não fazia Aí o Iru ria O Iru ria Mostrava assim Eu conheci Nunca mais O cantar E eu cantava Eu gostava de cantar E depois eu pegava A bateria E eu sentia Os bateristas 3, 4 que eu conheci Como é que você canta E toca Eu falei O tecladista não canta e toca O baixista não canta e toca Eu canto e toco Eles não acreditavam Você foi o primeiro da jovem guarda a cantar Eu acho que sim Tocar a bateria e cantar Eu acho que sim O Ari pegou O Zé da Banda O Zé da Banda começou a cantar Todo mundo cantou E que vem agora? E aí Paulinho? É do Renato? Fecha os bichos Vamos fecha os bichos A cruz or ride os bichos É né? Com o que mesmo? Fecha os bichos É Os bichos lá É É Fecha os bichos Fecha os bichos Fecha os bichos E sinta Um beijinho agora De alguém Que não lhe disse Que não deixa E nem gosta De outra menina Que tem medo De viver Todo amor De este mundo Parece Querida Que está De outro No meu coração Por favor Queridinha De vinda Comigo Um pouco Da minha Paixão Coisa linda Coisa que eu adoro Da gotinha De tudo Que eu choro Vai, Paulinho Vai, Paulinho Vai, Paulinho Vai, Paulinho Que não pensa E nem gosta De outra menina Que tem medo De perder Vai, Paulinho Vai, Paulinho Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo Que eu choro Queisa linda Coisa linda Coisa linda Eu quero você E aí Paulinho Você gosta muito Da jovem guarda Inclusive Uma das suas filhas Você colocou O nome De uma artista No passado Tinha Leno E Lilian E você colocou O nome De uma das suas filhas Lília Isso Todas as suas Três filhas Cantam Todas as três Todas as três A Lília A Isildinha E canta muito É Toninho Toninho falando E a pescadora Também Eu sou Fã da jovem guarda Pra mim Foi uma das melhores Múmeras Da época Eu também Fez parte Da minha infância Fez parte Da minha infância Foi um pouquinho Foi cinco anos Foi cinco anos Mas foi o suficiente Também pra deixar a recordação Nunca mais Nunca mais Igual o jovem guarda Nunca mais Começou em 65 Então eu sou de 54 Em 67 68 Eu tinha 14 anos Aí veio aquela Eu tive Eu tive O prazer De conviver Juntos Todo mundo Aí saiu lá Tudo isso que você já falou E tem muitos mais Que não dá pra recordar Mas aquele tempo O Zé Tomando um tempinho É o seguinte Era diferenciado Era uma época Diferenciada Você sabia Quem era quem E você não sabe mais Letra era letra Música E a censura também E o ritmo da música O ritmo da música Chamava atenção As palavras Você entendia Hoje Você tinha que entender As palavras Hoje infelizmente Você tinha que entender As palavras Justamente Não é igual hoje As duas Sertanejas Aqueles cantos Você não entende Uma palavra Do que os caras falam E repetição E repetição E dupla interpretação Mas Estavam falando De Leno e Lilian E o ritmo Das músicas Da Jovem Guarda É fantástico Manda um Do Leno e Lilian Então Vou fazer um pedacinho Pelo menos Sim Mande em cima Pobre menina Não sei ninguém Pobre menina Não tem ninguém Só que eu vi Se ela mora Em um barracão Mas tudo Tudo quer Mas o coração Muito bom É só para A Lilian A Lilian Minha filha Você vê os tons Como muda É O tom Da dupla Homem e mulher É uma coisa E homem De Leno e Lilian Fizeram muito sucesso Vamos de Leno e Lilian Vamos lá Oh, oh Ah, oh Ah, oh Me abri as cartas e não me procure mais E assim será melhor eu ver O retrato que te dei, se ainda desdancei Mas se tiver de novo a mim, deixe-me sozinho Porque assim me enviei em paz Quero que seja bem feliz, perto do seu novo rapaz O retrato que te dei, se ainda desdancei Mas se tiver de novo a mim, de novo a mim Agora fecha pra acabar Devolva a mim Eu tô nessa música que nós ouvimos agora Lindo nele Não era carta, né? Devolva Devolva A carta é outra que a gente pode fazer dos vips Estou guardando o que há de vão Nós vamos fazer uma boa do Renato agora Renato e seus bloquetes agora? Quando eles gravaram essa... Estourou os vips e estourou com o Renato também Ele fez a versão que estava no estúdio Quase em cima deles, eles fizeram com versão na hora Menina linda Essa aqui, ó Paulinho sabe tudo Pode ir? Vai lá Ah, deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor Ei, ei, ei De amor Ah, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura como a flor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, mas viverá o nosso amor Ah, deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor De amor De amor De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho e sem ninguém 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 Com ninguém O nosso amor, o nosso amor Vamos de vips, a gente tava falando da carta anteriormente, né? Então solta a carta agora dos vips Agora a verdadeira carta Estou guardando o que ativou em mim Para lidar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando para lidar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E quando eu me perco de olhar Não sei se vou poder falar Longe demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto de alguém você chegar O que ativou vou lhe entregar Agora pra fechar, Paulo Estou guardando o que ativou em mim Estou guardando o que ativou em mim Se começar, nós não falamos A gente está revivendo nessa tarde A Jovem Guarda, né? E falar da Jovem Guarda Não podemos esquecer de Os Incríveis Tem que falar nos Incríveis Porque eles gravaram primeiro Mas Giane Morandi fez uma música Que ele falou que o mundo inteiro ia cantar E a música ia estourar Sem festival de serviço São Remo, sem nada Ele fez uma música Para os vietnamitas, né? Que as crianças As crianças de 8, 9, 10 anos morriam E matavam Sem saber por que Aquela guerra maluca E ele falou Eu vou fazer uma música Para o povo nunca mais esquecer E ele fez essa E Os Incríveis gravaram a versão Mas nós vamos fazer com Jane Morandi O Paulinho gosta E eu também E você? Nossa, eu adoro Eu arrepio quando eu escuto essa música Adorava desde a infância Opa, vamos lá Seu ragazzo Que come bem Amava el mito Seus rolistones Girava el mundo Mas foi finim A far la guerra no Vietnã Capelli longui, não porta fio Não sona la guitarra, mas Só no instrumento que sempre dá La estessa nota Rá, tá, tá, tá Não hai più amici Não hai più frem E nela gente Cadeira de um Em seu país Não tornerá Adesso morto no Vietnã Está, oh, roguescão Está, convitação Nel peito E o cuore E o nome Não hai Madu e medalha Seu ragazzo Que come bem Amava el mito Seus rolistones Girava el mundo Mas fue finim A far la guerra no Vietnã Capelli longui, não porta fio Não sona la guitarra, mas Só no instrumento que sempre dá La estessa nota Rá, tá, tá, tá Não hai più amici Não hai più frem E nela gente Cadeira de um Em seu país Não tornerá Adesso morto no Vietnã Está, oh, roguescão Está, convitação Nel peito E o nome La due E o nome E o nome Ficou melódico, hein Ficou melódico, hein Ta, ta, ra, ta, ta Ta, ta, ra, 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 ta Ta, 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 ta Ra, ta, 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 ta Ra, ta, 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 ta Ra, ta, 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 ta Ficou melhor de comigo. Vamos esquecer do nosso rei, né? Eterno rei, né? Vamos ver se a gente lembra a letra dessa, né? Roberto Carlos? Então vamos lá. Vamos lá. Nosso amor, nosso amor, veja bem como é você, a razão e o porquê de nascer esta canção em mim, mas você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou nunca mais. Você voltou pra me tirar da solidão e até você voltar. De repente eu vou cantar essa nossa canção. Você partiu e me deixou nunca mais você voltou. Para me tirar da solidão e até você voltar. Meu Deus, eu vou cantar essa nossa canção. Eu não posso mais viver aqui. Que de repente você volte. Para mim Vejo caminhões e barcos apressados A passar por mim Só você não vê que eu estou aqui A esperar até o fim Preciso acabar com isso Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo Só para relembrar, né? É, eu também, né? Pode conseguir aí Vamos lá Pode chegar aí Não adianta tentar Me esquecer Diante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas nunca grandes para esquecer E a toda hora vão estar presente Você vai ver Você vai ver O barulhento do meu carro A velha casa desmontada E coisa assim Imediatamente você vai Vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão subir Na longa estrada O tempo que transforma Tá, tá, jogando Em quase nada Em quase nada Mas quase também É mais um detalhe E um ano de amor E um ano de amor Não vai morrer assim Por isso de vez em quando Você vai Lembrar de mim E não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer E não adianta nem tentar Me esquecer E não adianta nem tentar Essa música Detalhes, ela originou depois um grupo em Monte Alto chamado Detalhes? Não, foi grupo nosso aqui Doze anos em Monte Alto Eu e o Carinca Carinca, né? Grande Carinca Eu e o Carinca, o Roberto, meu sobrinho Uma hora era o Paulão Uma hora era o Doriel Outra hora era o Edinho Outra hora era o Atílio Rivarore O Contrabaixista Nós não ficávamos um ano com o Contrabaixista Era eu, o Carinca Era eu, o Carinca e o Roberto Agora Baixista nós tivemos 200 Com o Roberto O Roberto Ele falou que ele desistiu Cantando bem, tocando bem Ele achou que Que não quer mais Nós não tivemos a felicidade de trabalhar juntos Na época, né? Era só no... Nunca, né? Nunca Ficou pro Califórnia também Nossa, do Jânio, final do Jânio Forronzeiro, bicho Aí depois o seu irmão me chamou E eu já tava parando Eu vim uma vez Uma vez Pra sentar com o Caritinho Eu vou lá em Monteardo Buscar um sanfoneiro Quem? Um tal de Paulinho Paraná O que vem agora? Vai lá então? Tipo pepino de Capri Com tomate de Roma Vamo lá Vamo lá Que tu te amei, Roberta, escuta-me, perdona-me, ricordou-te uma música que eu adoro, pepino, foi a primeira, a primeira, ele tem diversas, mas, champanhe, foi a música que ele fez, pro casamento do rei, da princesa, champanhe e pepino de Capri fez, bicho. Então vamos lá. Estou esquecendo dessa, Paulinho. É, né? Não podia, né? Não posso esquecer. Champanhe, ele brindaria um encontro. Concei, que já era il de náutro, ricordi, ter estatua no invito. E esta sera, seiva tudo, a casa mia. Sim, comenteava la festa. E já, te girava la testa. Per me, não contava nilha, se squivo, como os guardo, só te. Se vuoi, me acompanha, se vuoi, vai, escusa, viu, banaré, ergue, maniere, se solo eu e te chamai, per o dulce segredo, per noi, e un amore proibido, ormai resta se o non mi chiedi, e di più, intorno a setta e fila, e di più, intorno a setta e fila, e di più, intorno a setta e fila, Para finalizar essa tarde Da qual a gente Buscou reviver um pouquinho Da Jovem Guarda Tony, eu acho que tem uma música Que ela não é cantada Ela é tocada É porque eu assisti uma vez um programa Essa é boa A minha televisão Não é que ela era pirata Ela pegava uma rádio Uma televisão, um canal De Fortaleza E tinha um programa de domingo de manhã Cantado, o cara fez uma letra O milionário O cara fez uma letra Coisa linda Em Fortaleza, no Ceará Ele fez uma letra para o milionário E todo domingo de manhã Ele cantava o milionário Essa é o que você vai fazer agora Essa música, Zé O Ziquito e o Paulinho sabem Meu irmão imortalizou O milionário Gravado com os incríveis E engraçado Tem uma segunda gravação Do milionário Que o Ziquito fala que foi ele Eu ouço Eu tenho as duas Com os incríveis E com esse que o Ziquito fala O netinho não é aquele bateria Sabe, a música A segunda gravação do milionário Não é o netinho de bateria E não é o rezão da guitarra E o Ziquito fala que é ele Agora quem? E aí? E aí? E aí? Mas essa música é incrível, né? Ele imortalizou isso aí Você sabe que o Ziquito Falava em milionário Eu falei com o netinho aqui em Itacoaritino O Ziquito esteve aí Eu fui ver Conversei com o netinho E ele falou E aí? Eu falei, ó Se você quiser Falar do Ziquito O Ziquito Imortalizou milionário Falava em milionário Falava em Ziquito Falava em Ziquito E ele falou, cara Que o Ziquito entrou no Jordas O Mingo sair do Jordas E formar os incríveis Ele imortalizou o milionário Paulinho vai mandar agora aí Paulinho vai mandar Na guitarra do teclado Opa! Pode mandar Vamos relembrar então, né? Paulo Roberto Vivan Executando o milionário Vamos lá A guitarra do teclado 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E na companhia de Tony Galates. É para mexer com as emoções. A idade dele não está mais para essas coisas não. Você viu que a emoção está forte. É, é fogo, bicho. Ele acabou. E você tocou com ele. Obrigado por essa tarde do 9 e do 11 de 2021, na qual procuramos reviver um pouquinho do que foi a boa música da Jovem Guarda. Vai ficar na história, cara. Vai ficar na história. Obrigado. Eu e o Paulinho nunca fizemos junto nada. Foi a primeira vez. Uma vez na Quermense lá. Peguei os rios do Betão, né? Nunca. Saiu, bicho. E saiu. E sem ensaio. Quem sabe, 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 sabe. Não conhece, né? Sem ensaio, sem muita referência, sem muito blá blá blá, a gente foi fazendo esse encontro. E como é que você chamou, botou o nome desse encontro aqui? Encontro de férias. Ah, bom. Não precisa falar mais nada, né? O Paulinho, não precisa falar mais nada. Obrigado. Vai ter mais, né? Obrigado, Tony. Vai. Não, não. Encontro de férias. Não, não, não. Não é uma fera. Mas é uma fera. Vejo um abraço para vocês aí, Otuno. Tudo bom, meu? Vocês ouviram um pouquinho. Porque vocês nunca mais vão ouvir. Pode ter certeza. Tudo bom para vocês. Valeu.